Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Recentemente eu acabei gravando um vídeo sobre o lançamento da Nova Crosser 2023, inclusive ela tá aqui. Lançada em 2014, a Nova Crosser ganhou um tapa no visual. Eu vou gravar mais dois vídeos sobre ela, porque como é um assunto que tá em alta, o pessoal acaba se interessando bastante. Aí como a gente tem aqui e tem a possibilidade de fazer algumas simulações de financiamento, falar um pouco sobre consórcio, eu vou aproveitar essa oportunidade e produzir algum conteúdo pra vocês, tá? Ó, se liga. Eu não vou falar muito sobre ela, né, até porque a gente já produziu um vídeo sobre, mas basicamente, deixa eu ver se tem algum aqui com achado, tem. Tem ali, para dar uma passadinha pra cá. Aqui, ó. Eu tenho colocado aqui pra mostrar a um cliente. Ó, o painel dela. Tá vendo que tá blackout agora, a gente tem o contra-giros aqui em cima, na versão anterior já tinha, né? Mas, com o combustível aqui, indicador de marcha, o velocímetro, hora, e a gente tem algumas opções bem legais aqui. Deixa eu ver, ó. O odômetro, trip F, ela mostra quanto você rodou com a moto na reserva, né? Trip 1 e trip 2, beleza? Fora isso, a gente tem aqui, ó, uma das grandes mudanças dela, né, que foi o farol em LED, beleza? Tem aqui a tomada 12 volts também. Fica a mão na roda pra quem tá trabalhando com o aplicativo, tá? Seja mototaxi ou o entregador de aplicativo propriamente dito, né? E, dito isso, galera, vamos ver também nessas cores aqui, né, que a vermelha particularmente é a que eu mais gosto. Tem essa diferenciada aqui no fundo, mas que é uma outra coisa, tá? Um pedido específico de um cliente, queria pra trocar a cor dessas duas motos aqui. E, se não me falo na memória, aquela azul também vai passar por essa alteração. Mas, ó, voltando ao que interessa esse vídeo de consórcio, a gente vai dar uma nota de como ficariam as propostas pra Cross Air 2023, tá? Você já conhece os valores. E, beleza, sem muita enrolação, eu não quero que esse vídeo fique muito longo e partiu pra a sessão. Prontinho, pessoal, já vim aqui no escritório da nossa querida Emily Beer. Aparece Emily Beer. Nossa especialista de consórcio aqui de atração. E eu vou perguntar a ela agora como é que ficam as queridas parcelinhas pra Cross Air 2023, tá? Lembrando que quem tiver interesse não só nessa moto, mas qualquer outra moto da Yamaha, e também você pode ser de qualquer lugar do Brasil, o contato dela vai estar disponível aqui na descrição, tá? É só clicar que vai diretamente pro WhatsApp conversar com a nossa querida Emily Beer. É ou não, Diego? Tudo nosso. Partiu. Consórcio. Ó o cara do financiamento fazendo propaganda pra consórcio. Mas vamos lá, Emily Beer. Cross Air 2023. Me mostra como é que tá os planos de consórcio pra ela. Vamos lá, pessoal. A gente tem planos de 36 até 72 vezes, tá? Onde a parcela mínima é no valor de 646. 36 vezes de 643. 48 vezes, 498. 60 vezes de 406. E 72 vezes de 355. Chama! Isso não foi combinado, tá, galera? Mas, ó, uma dúvida que o pessoal pode ter. Pra eu fazer um consórcio, eu já tenho que chegar com algum dinheiro? Eu só vim com os meus documentos que eu consigo iniciar o consórcio. Dá a voz. Olha só, pessoal. No consórcio não é necessária a entrada, tá? Apenas o pagamento da primeira parcela no ato da adesão do contrato. Então, você vem, traz a tua identidade e comprovante de residência. São os únicos dados que eu preciso pra conseguir editar a proposta. Você confere os teus dados, faz o pagamento da primeira parcela e já tá dentro do consórcio. Uma outra dúvida também muito importante, que gira muito aí, é em relação a nome negativado. Tem muita gente que vem tentar fazer financiamento com o nome sujo. MV é no consórcio. Dá pra fazer consórcio com o nome sujo ou nome negativado, né? Como dizem. Diga lá. Consegue sim, tá, pessoal? O consórcio não é necessário você ter o nome limpo. O que que acontece? Você vem, a gente fecha com o teu nome sujo mesmo, só será necessário um avalista no momento da contemplação. Esse avalista, ele precisa ter nome limpo ou comprovar a renda de três vezes o valor da parcela e mesmo assim a moto sai no seu nome. Aproveitando o embalo, vou falar de mais um detalhe também, tá? A gente recebe moto como lance. Se você tem uma moto, traz até a nossa concessionária. Os meninos avaliam em tempo médio de 20 minutinhos, eles já nos passam o valor que ela foi avaliada e esse valor a gente consegue ofertar como lance. Você ofertando um valor de lance, a chance de você ser contemplado mais rápido aumenta. E o que que acontece? A sua contemplação vem logo, tá? Então é uma forma bem legal de se trabalhar. Esse valor do lance você consegue também abater no valor da parcela ou na quantidade brasileira. Não se fica a teu critério. Então, bora lá. Cheio de bola. Ó, pessoal. Quem for aqui do Recife, né? Lembrando. Se tiver alguma moto, não tiver dinheiro nenhum, né? Pra poder dar o lance. Traz a moto aqui. Como a gente falou, a gente tem um setor de seminovas ali do outro lado. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E se, pô, não for aqui do Recife e quiser fazer um consórcio com a gente, ainda dá também. A carta de consórcio é nacional, né? E abrange o Brasil inteiro. Você pode ser de Manaus e a gente consegue fazer consórcio aqui pra vocês, tá? Dá essa força pra gente. Vocês aí do Sul, pô, pessoal. Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário, muita interação. A gente volta aqui novamente. Eu e o LB mostram esse rosto bonito dela. Pra gente poder trocar uma ideia com vocês e ficar mais próximo. Falou, valeu. Tchau. É, nós. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.